Música Estamos de volta com você nesse momento e nós não vamos a Deus por essa oportunidade onde nós temos de falar sobre a Palavra do Senhor O Abrindo a Bíblia é justamente isso, é Abrindo a Palavra do Senhor, de Deus E hoje, durante esses próximos oito dias, porque ontem já foi um fruto e são nove Então portanto temos oito ainda para nós falarmos Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo Falamos ontem sobre o amor, como o amor é importante e claro, a fonte do amor é Deus Nasce com Deus, a importância de amar a Deus acima de todas as coisas Não somente nasce com Deus, mas a importância também desta evidência do amor Porque eu amo Deus quando eu amo o meu próximo Então o amor está condicionado, o amor pelos perdidos, o amor por Deus, o amor pelo próximo Não podemos verdadeiramente amar Deus se, em primeiro, amarmos uns aos outros Então é muito forte a questão da evidência de como Jesus fala O primeiro mais importante mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas E com todo o coração, com toda a força, com toda a alma Mas também amar o teu próximo, segundo o maior mandamento Amar o teu próximo como a ti mesmo, é forte E é isso que Deus quer para nós, nos despertar Hoje ele fala conosco sobre um outro fruto Que chama-se a alegria Se você for ver aqui na sequência de Gálatas capítulo 5 O versículo 22 fala Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Olha só, vamos começar com o versículo hoje que está em Romanos No capítulo 14 E é o versículo 17 que diz assim Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo Somente aquele que realmente conhece Jesus E entregou a sua vida a Cristo Jesus Tem o motivo de ser verdadeiramente alegre Tem um versículo muito tremendo que a gente vai falar daqui a pouco nele Que está em Neemias capítulo 10, versículo 8 Fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força Mas o interessante é nós entendermos que a origem da alegria A alegria tem a sua origem, a sua fonte A fonte da alegria é Deus Por isso é um fruto dele sendo desenvolvido na minha vida Porque é dele E à medida que eu ando com o Espírito Santo Esse fruto vai sendo desenvolvido, frutificado Vai sendo arraigado, evidenciado na minha vida Na realidade é o resultado do meu andar com Deus Quem anda com Deus é feliz Quem conhece Deus é feliz Quem é salvo em Cristo Jesus Mesmo passando por dor Mesmo passando por dificuldades Mesmo passando por portas fechadas e afrontas Deus consegue ter essa alegria Porque não é minha natural Mas é a alegria do Senhor na minha vida Aqui nós podemos ver também Que ele produz essa virtude em mim Você pode perguntar Então como é que eu posso ter essa alegria de Deus na minha vida? Como é que eu posso cultivar? Como é que pode frutificar em mim O fruto chamado alegria? É através do meu andar constante e diário com o Espírito Santo É através da minha submissão ao Espírito Santo É através da minha obediência É através da minha rendição Da minha vida junto a Ele Eu não posso ter alegria se eu não andar com Ele É dEle Então Ele está fazendo essa alegria Se frutificar e se desenvolver em mim À medida que eu estou andando com Ele Vejamos aqui algumas coisas sobre a alegria Alguns fatores tão importantes Eu vou usar de novo hoje um exemplo que eu usei ontem Do salmista Davi Davi quando ele pecou Errou Ele transgrediu Ali com o pecado do adultério Não é? Com Bate-seba Ele estava ali Totalmente Caído Prostrado Ele havia errado O pecado Ele dissipa a alegria O pecado Onde ele está A alegria É comprometida A alegria vai saindo Vai se extinguindo Vai indo embora Porque pecado e alegria não combinam Onde tem pecado Uma atitude pecaminosa no nosso coração A alegria vai embora E aqui por um tempo Um momento A alegria que estava no coração de Davi Que não era dele Mas era a alegria de Deus na vida dele A alegria do Espírito Santo Foi embora E ele estava ali triste E aí ele fala Esse versículo No Salmo 51 Que é um Salmo da autoria dele O Espírito Santo inspirou Mas ele escreveu E ele fala no versículo 12 Do Salmo 51 Restitui-me Dá de volta Me restitui, Senhor A alegria Da tua salvação Porque no meu erro No meu pecado A alegria Foi embora Então podemos dizer Que o maior roubador De alegria Na nossa vida Chama-se Atitudes de pecado No nosso coração Aonde há pecado Haverá Ausência de alegria E aonde há ausência de alegria Geralmente Há também Ausência de paz Aonde há ausência de paz Há também Ausência De alegria E nós podemos ver hoje Colocar Diante de Deus O nosso coração E perguntar ao Senhor O que que tem no nosso coração Que está nos fazendo Ficar triste Porque as vezes Quando a gente fica Muito amuado Triste A gente tem que começar A fazer uma reflexão Por que que eu estou triste assim? Eu sei Quando eu estou triste Eu sei muito bem Porque tem uma atitude No meu coração Que não está legal Claro que são outros fatores Que nos entristecem A morte de alguém Ou desprezo de alguém Ou a não compreensão Ou uma decepção Porque algo não aconteceu Como a gente queria Tudo isso Traz tristeza Mas aquela interior Que tira a tua paz Que tira o teu sossego Você sabe o que que é Pode ser uma atitude de ira De raiva De vingança Que esteja roubando a tua paz A tua alegria Lembra-se O que rouba a tua alegria Rouba a tua paz O que rouba a tua paz Vai também roubar a tua alegria Pode ser Uma atitude de amargura Amargurado com alguém Porque se alguém te feriu Ressentido Você pode estar Guardando no teu coração Um sentimento de crítica Julgando alguém Criticando alguém Sabe? No teu íntimo Você nem falou nada A boca não disse nada Mas não importa Porque o que conta Não é o que a boca diz É do coração Que saem As palavras E os pensamentos E pode ser que você não falou nada Para ninguém De alguém Mas no teu coração E no meu Nós estejamos Criticando alguém Julgando alguém Magoado com alguém Guardando maldade Guardando inveja Guardando falsidade Dolo Dolo Engano Mentira Porque mentira Anda com a falsidade A falsidade Anda com a mentira Mentira é primo do engano Quem engana Está mentindo Quem mente engana Isso tudo pode estar Tirando a nossa alegria Então hoje vamos dar um foco Entender O que rouba a nossa alegria Vai roubar a nossa paz E Em João capítulo 10 Jesus fala No versículo 10 Eu vim para que vocês tenham paz E vocês tenham Perdão Que vocês tenham vida E tenham vida em abundância Alegria em abundância Paz em abundância Porque o inimigo O ladrão Que é Satanás Vem para roubar Então o pecado Vai roubar A tua alegria E o pecado Quebra Sabe Ele rompe Essa comunhão Que você tem com Deus Com a presença do pecado Quando teremos ausência De alegria Ficou claro isso Aos nossos corações Então hoje vamos deixar O Espírito Santo Sondar o nosso coração Davi experimentou isso Você fala Não, mas eu sou crente Muitos anos Eu tenho Meio que carta branca Eu já tenho assim Olha, Davi Era um homem Segundo o coração de Deus Homem que andava com Deus Que fazia salmos lindos Que escrevia Que tinha intimidade Que amava Que estava na presença De Deus Ungido de Deus Mas na hora que ele pecou A ausência Da alegria Estava presente Na vida dele Ele começou a sentir Muita tristeza A ponto dele falar Devolve-me Restitui-me A alegria Da tua salvação Uma outra também Coisa que Nos faz ficar Tristes É quando a gente Oculta pecado E não confessa Quando a gente fala Ah, sabe uma coisa Eu vou tratar isso depois Davi fez a mesma coisa No salmo 32 Ele ficou guardando E ele diz Enquanto eu calei Os meus pecados Não confessei Guardei lá dentro Sem falar O que que eles eram E falar eles Para Deus Falar pecado para Deus É confessar para Deus É dizer Enquanto eu não confessei Os meus ossos Envelheceram E eu estava ali Sabe Os meus pecados Eu envelheci Os meus ossos Em constante dor Porque a tua mão Pesava sobre mim Constantemente Então vamos hoje Entender isso Que devemos Entender De que Se tem algo No nosso coração Que nos está Trazendo tristeza Vamos examinar E ver o que é O que que está acontecendo Para que o Espírito Santo Possa colocar A sua luz Sobre nós Amém Um outro motivo Da nossa alegria Tem que ser vigiado Também E é sobre A nossa vida Com Deus E o nosso ministério Para Deus A nossa obra Para Deus A nossa missão O crente O crente Ele não somente Está ali Buscando a sua vida Com Deus Mas ele está buscando Levar outros A estar com Deus Esse é um verdadeiro Cristão Porque cada crente É um ministro Cada crente É um homem Uma mulher Que quer levar Outros A conhecer Deus Ministrar E quando Jesus Dá uma ordem Aos 70 discípulos Apóstolos Ali Para fazer a missão Ir na casa Levar aquele cajado Usar uma sandália Só Entrar Sair Abençoar Vai de casa em casa Expulsando demônio Ele deu uma comissão Ele olha Ide E vão lá Fazer a obra E quando eles voltaram Para Jesus Eles voltaram Morrendo de alegria Eles falaram O Senhor Nós estamos tão felizes Porque o nosso ministério Está indo muito bem E hoje nós não podemos Colocar a nossa alegria Nosso foco Estou alegre Porque minha igreja é grande Estou alegre Porque o meu ministério Está indo bem Estou alegre Porque eu estou fazendo A obra de Deus E minha missão aqui Está muito boa E muito completa É muito bom estar alegre Mas isso não deve ser O foco E a primordial Da minha alegria Porque o ministério Vem e vai Igrejas Ministérios Tudo São passageiros E Jesus fala isso Para eles Olha Vocês se alegrem Por ter expulsado o demônio Se alegrem Pelo fato Do nome de vocês Estarem escritos No livro da vida Lá nos céus Esse é o motivo De maior alegria Que deve estar No vosso coração Isso aqui está registrado Em Lucas capítulo 10 Do versículo 17 Ao versículo 20 Aonde chegam para Jesus Nosso ministério Está uma bênção Estamos fazendo tudo Está indo de venta em popa Jesus falou Que bom que está bom O ministério de vocês Mas Não seja isso O maior Motivo Da tua alegria A fonte Da tua alegria O motivo Principal É que o nome de vocês Está escrito No livro da vida Então hoje Isso para mim A obra da Bíblia Está uma bênção Mas não deve ser O motivo primordial Da minha alegria Que o ministério está bem Que a igreja está bem Que a palavra está bem Que a boas novas está bem O motivo real Da minha alegria E da tua Deve ser que o teu nome E o meu Está escrito No livro da vida Lá no céu Estamos garantidos Estamos salvos Em Cristo Jesus Este deve ser O maior motivo Da nossa alegria Está entendendo? Porque senão Nossos olhos Vão olhar para outras coisas E fazer daquelas coisas O motivo Da nossa alegria E aí distorce Aí tira o foco Aí nós erramos Então o foco Primordial É que nós somos salvos Em Cristo Jesus E Davi entendeu isso A alegria da tua salvação Senhor É o mais importante Do que minha posição Como rei Do que tudo que eu tenho É a alegria Da tua salvação Nós temos que entender também Uma outra coisa Que a alegria Não deve depender De pessoas Claro que A nossa alegria Está muito Interligada Com gente A gente está alegre Porque a gente tem filhos Né? Nosso casamento Marido Alegre porque Eu estou aqui Mais do que alegre Porque eu já tenho um neto E o segundo Está chegando aqui Um mês Então vou ter dois netos Neste ano De 2015 Estou hiper alegre Alegre Porque você Vó duplamente Então Claro que as pessoas E circunstâncias Promovem a nossa alegria Mas elas não devem ser O fator Marcante E depender Delas Para sermos Felizes Porque Pessoas Vêm Pessoas Vão Circunstâncias Vêm Um dia está bom Outro dia vai embora Aquela circunstância E se eu colocar o meu coração O meu O real motivo Da minha alegria Em cima dessas circunstâncias É perigoso Porque um dia Uma pessoa pode me tratar bem Outro dia ela pode me trair Um dia ela pode ser fiel Outro dia não ser Outro dia ela pode estar comigo Outro dia não estar Circunstâncias Um dia também eu tenho Tudo sob controle Outro dia não está nada sob controle Um dia tenho algo Outro dia eu perco aquilo Outro dia está bem Outro dia está mal Então nós não podemos Depender de pessoas E coisas Para termos Esta Alegria Jeremias 17 Versículo 5 Fala isso Oh assim diz o Senhor Maldito é o homem Que confia no homem E faz do braço carnal Faz do braço mortal Faz da carne mortal O seu braço Quer dizer Depende Daquela pessoa Aquela pessoa O braço dela É a vida dela É tudo dela É tudo dela Cuidado Para não Fazer e colocar Pessoas Eu tenho aqui um exemplo De algo que aconteceu Na minha vida Um dos momentos mais difíceis Onde o inimigo Atacou meu lar Meu casamento Eu comecei a entender Que eu havia colocado Uma pessoa muito especial Na minha vida Que é o meu esposo No centro da minha vida Ele era o motivo Da minha alegria Porque ele estava No centro da minha vida E quando a gente coloca A pessoa No centro da nossa vida Se um dia Essa pessoa Nos trair A confiança Nos ferir Nos decepcionar O nosso mundo Entra em parafuso Perdemos o chão Porque colocamos Aquela pessoa No centro Da nossa existência Se você coloca Aí os teus filhos No centro da tua vida E ao acontecer O que os teus filhos Acontece Ou vem acontecer Você perde o teu chão Você perde tudo Você perde a noção Você fica sem Sabe Você fica Entra em parafuso Porque você colocou A pessoa errada No lugar errado O lugar de centralidade Na nossa vida Central O primeiro lugar Deve ser de Deus Deus ocupa aquele lugar E eu comecei A aprender isso E eu aprendi Tirando Aquela pessoa Que eu entronizei No trono Do meu coração E da minha vida Colocando ela Em primeiro lugar E tirando ela Daquele lugar Não foi fácil Mas foi necessário Porque o amor obcecado É um amor maligno É É verdade Tudo que é Uma obsessão Não é Saudável Até um amor E rouba a tua alegria Rouba a tua paz Quando você coloca Uma pessoa que você ama Tanto Em primeiro lugar Primeiro lugar É de Deus Centralidade E quando eu comecei A tirar aquela pessoa Tão querida Amada Do lugar Mais importante Do meu coração A minha vida As minhas emoções Começaram a ser curadas Comecei a ser tratada Comecei a ser Sabe Moldada por Deus E a alegria Começou a voltar Na minha vida Então lembre-se Aqui nós podemos ver Um exemplo também Muito forte Na vida De um homem E o nome dele É Paulo E você Poderia Não entender Filipenses Capítulo Todo Filipenses Né? Um, dois, três, quatro Se você não conhecesse O contexto Quando você lê Filipenses Quatro Eu não sei Quantas vezes Eu acho que Mais de dez Doze vezes A palavra Alegria Está mencionada Alegrai-vos Sejam alegres Eu sou alegre Diz o apóstolo Paulo Então você pensaria Aonde que o apóstolo Paulo Estava Quando ele escreveu Filipenses Ah Ele devia ter estado Na casa de um De um discípulo Que tinha uma casa Muito linda Assim De vista pro mar Quem sabe Ali Na Grécia Pregando ali E num lugar Muito bonito E estava sendo muito bem tratado Na igreja Honrado Ele estava muito alegre Porque estava com fartura Ficando num lugar confortável Talvez fosse esse O teu pensamento Porque quando ele fala Tanto de alegrai 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 Mas a verdade É que Paulo Não estava nesse lugar Paulo estava numa prisão Preso Calabouço Preso no braço Preso no pé Num lugar que não tinha Comidinha quente Gostosa Caseira Boa Que ele estava acostumado Não tinha o cobertorzinho dele A caminha dele E as coisas dele Para escrever Confortável para escrever É o que ele queria escrever Que ele era um autor De muitas epístolas Ele não tinha o conforto Da casa Da caminha Sabe A liberdade De ir Sair Voltar Pregar Fazer obra de Deus E mesmo assim É incrível Mesmo Tendo tudo isso contrário Ele consegue falar Tanto De alegria De ser alegre Então Isso nos mostra E nos faz entender Que a alegria de Paulo Não estava condicionada A ter Ao comodismo Aos confortos As coisas boas Porque ele não tinha Essas coisas E mesmo assim Ele tinha a capacidade De ser feliz E falar Alegrai-vos Gente Isso é muito forte Porque Paulo Que falou Para a igreja De Gálatas O fruto Do Espírito Ele tinha Na vida dele Desenvolvido Nele Ele sabia O que era A alegria Do Senhor Do Senhor Verdadeiramente Essa é a alegria Que eu quero Não é a alegria Que se está tudo bem Eu estou alegre Se eu der uma decepção Eu estou amuada Triste Mal humorada Chateada Deus quer Crentes Que independente Das suas circunstâncias Vão sorrir Agradecer E ser feliz Na presença dele Eu tenho uma experiência Sobre isso Que eu vou contar No próximo bloco Como que Deus Um dia Com tanto amor Falou isso pra mim Sobre A minha questão De alegria Na presença dele Tá bom Eu vou falar sobre isso Mas não nesse momento Porque agora A gente vai pro intervalo Tá bom Nós vamos agora Pro intervalo comercial Vamos voltar falando Sobre alegria Daqui a pouco mais Eu volto Com você Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso